E você que tá em um barzinho na churrascaria, tome uma por mim! Já dois, viveremos a cantar, a cantar, o amor de Ana! E acaba de chegar no recinto, é lá, Roberta Lima! Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, pode andar, vem sonhar Eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor Vem viver, pra mim te ama Vem querida, minha vida, vem depressa que eu, eu te quero Eu te quero, com paixão, oh-oh-oh, oh-oh-oh Olho, pode fazer-me feliz, Olho, é tudo aquilo que eu quis Para mim, tu és a felicidade, e sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor, por favor Vem pra mim, vem viver Pra mim, te anda Pra mim, te anda Balança, mas não cai Te anda Pra mim, te anda Agora Regina Castro, Palete Araújo Obrigado, gente A Rocha Catiane Minha amiga Catiane Barbosa Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo é louro É sim Com teus olhos Sempre a cintilar São duas estrelas Sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor O sol abre sem ninho Sem o teu calor E esse imenso não Não tem mais fim Valeu, DJ DJ Geleia Volte, por favor Oh, quero Tem pena de mim Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo é tristeza Tudo é um horror Meus olhos Sempre a cintilar São duas estrelas Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Eu sou o sol abre sem ninho Sem o teu calor E esse imenso amor Não tem mais fim Volte, por favor Oh, quero Alô, Zig Brown Tem pena de mim Gente, vou aproveitar aqui a deixa aqui Pra agradecer os nossos patrocinadores aqui Elaine Arte em Açúcar Nosso amigo Fausto Gessus Badairene do Paulo Ali o Largo Ali na Cidade de 2000 Bado Mesquita Poker Bar Boteco do Sertão Bado Serginho Bado Serginho Bado Toninho Gente Claus Bar Claus Bar Gente, muito obrigada Aí no decorrer aqui Da nossa live Vamos falando mais aí Pra vocês, viu Agradecendo a todos aí Pela ajuda Gerson Silveira Doutor Erivan Aguiar Dona Salete Muito obrigada por tudo Que vocês proporcionaram pra gente Tá, gente Só temos a agradecer Grupo Beijo na Boca, tá Oi E continua, hein Toca do Tone Tone Amém.